Toiro, é toiro, no bom amigo valente, tens um homem pela frente É toiro, é toiro, toiro lindo, venha de lá esse abraço Vou pular-te num cachaço, ou tu vens cá, ou eu vou lá Lá fora em pranzas a cunha, mata um boi no final Mas pegar toiros à unha, só se pega em Portugal Um toiro que se domina, dá um frecado em sanjo Se abraçar, nena, campina, mais o som do riba até É toiro, é toiro, meu bom amigo valente, tens um homem pela frente É toiro, é toiro, toiro lindo